Biografia de Amy Winehouse ganha a primeira imagem. Intitulado Back to Black, o filme mostrará a ascensão da cantora e os seus problemas com abuso de álcool e drogas. Amy será interpretada pela atriz inglesa Marie Isabella e conta com a direção de Matt Greenhalgh. O filme tem previsão para estrear no dia 12 de abril de 2024 no Reino Unido, mas ainda não tem data no Brasil.